Eu tô abismado com o que Elias fez hoje Com apenas 20 reais Eu boto aqui, ó, gente O depósito, tá vendo? 20 reais E começo a fazer minha apostinha aqui Ó o meu salvo E vou mostrar pra vocês que eu aprendi até uma tática aqui Gente, eu comprei esse carro, mas nem abre o teto quase Esse carro é seu, é? Sim Poxa, se o pai tá estourado Esquece Acelora, hoje não é Páscoa, mas eu quero acelora É os ovos? É os ovos? É mesmo, os ovos Poxa, agora bota um negócio cheio aqui Gente, eu sempre prestar atenção Botei Giovana pra subir pela escada rolante Pelo lado que desce e ela vai ser no celular Ela nem percebeu, véi Eu nem percebi também Parece um submarino, viu, véi Eu acho que é um litro aqui, é um litro, vamos Reparada pra dieta? Tá aprendido Eu acho que é um litro aqui Giovana, hoje malhou perna como ninguém Chegou aqui, quase caindo aqui na sala Falei assim, não faça isso, pô Querendo malhar mais do que você pode Não pode fazer Ficar a foto aqui Como ela chegou aqui em casa Assim, já falei Você que não pode malhar a perna assim Dá pra malhar graça comigo E aí 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 Bom dia, vidinhas E aí Como é que vocês estão? Bota no meio a cara aqui, gente Porque tá fazendo só os lá, sabe? Mas como é que vocês estão? Eu decido pra vocês, né? Uma última sexta-feira De muito amor Pai, saúde, felicidade Já saem hoje Gente, minha última tava muito baixa, viu? Aí vem me cuidar, né? Porque só aumenta assim Se cuidando E se amando a cada dia mais E aí E aí E aí Obrigado.